Vocês se tornaram um casal que juntos lutam pela sustentabilidade. Como é que foi essa percepção lá na Eco 92 de que tinha que haver essa mudança? Até hoje, o papel que vocês estão desempenhando junto a essa organização Clean Up the World, como é que foi esse processo? A gente não se conheceu em 92, 92 foi só eu. A gente se conheceu em 2002. A Ana agora pode falar muito bem, porque essa história é muito interessante. Pessoal, muito feliz por estar aqui, com esse casal também. Casal de irmão. Ah, igual de irmão. Valeu. É, irmão Ezeco. Irmão Ezeco. Show, show. Casal que faz a diferença também, de irmãos, claro, também. E assim, a gente está muito feliz por poder ter colocado essa bandeira há anos atrás e a gente vê semente brotando, né? Então, em 2002, ele já estava com uma ideia de um programa de televisão chamado Na Praia e a gente se conheceu, foi na Marina da Glória, num evento Rio Boat Show. Não tinha muito a ver, né? Mas a gente se conheceu ali, ele trabalhando, eu trabalhando. E eu acabei conhecendo o programa Na Praia, a iniciativa. Tem até um popurri, né? No YouTube, que a gente pode até disponibilizar o link pra vocês. Que fala as pautas, né? É moda, ecologicamente sustentável, meio ambiente e esporte. Então, que na verdade é um tripé, né? Que é uma coisa apoiando a outra e sempre o meio ambiente e a sustentabilidade como o molde de tudo, né? E aí a gente colocou esse programa no ar, nasceu tudo daí. Que a gente se tornou membro do Clean Up The World, eu comecei a pesquisar. Eu conheci o Clean Up pesquisando mesmo, um gringo amigo nosso. Eu falo, ai, vocês têm que trazer isso pro Brasil e tal. E o que que é o Clean Up The World? É uma ONG australiana. É uma ONG australiana. Aí o Ian Kimian falecido, em memória, ele fez uma limpeza na ilha da Austrália e começou a ter sementinhas em outros países. Vocês também podem limpar o lugar de vocês. Vocês também podem manter o quintal de vocês limpo, né? Então, é assim que se procede. Aí mandou pra gente um bando de sacola pet, que na verdade é aquela sacola grande, sabe? E camiseta, e boné, e começou a passar várias informações pra gente. Periódicos, né? Informativos deles e tal. E fomos já começando com tudo. Em 2013 a gente teve 500 voluntários. Em 2003. No primeiro evento. Então eles pegaram a fórmula que deu certo lá na Austrália. E assim, pô, vamos replicar esse... Foi assim que ele cresceu, são mais de 125 países. Ah, isso que eu ia perguntar, hein? É, mobilizando 35 milhões de pessoas em todo o globo. Caramba, e tem assim o valor já coletado de lixo? Alguma coisa que seja, uma coisa surreal. Dá pra acessar, né? É, tem o site. Interessante. Então é o contínuo, né? O pessoal tá sempre se reunindo e fazendo mutirões. E mais homens vão nascendo e mais grupos. A cada ano, né? E a gente acabou que montou uma agenda de quatro eventos por ano. Que é o Clean Up the World. Aí em dezembro tem o Eco Natal. Fevereiro tem o Bloco de Limpeza. Um mutirão de limpeza também. Pô, que bacana. E o Carnaval é tão necessário, né? Tinha assim, tinha que ter mil blocos limpezas rodando em paralelo. É a época mais suja. Limpando e resolvendo. E junho é o mês de Mundial do Meio Ambiente, que a gente batizou como Limpando e Reciclando. Que mobiliza a rede de ensino. Que agora a gente, como esse tema tá crescendo muito, ele se... Tem vários temas também por dentro desse grande tema da sustentabilidade. Por exemplo, se fala hoje em justiça climática. Não só em mudança climática, como também em justiça climática. O clima hoje foi colocado nas escolas. As secretarias de meio ambiente estão também se chamando como secretaria do clima. A gente tá vendo o clima totalmente afetado, alterado. Entrou esse tema com mais força agora. Em todas as partes do mundo. Não é assim, a gente até fez um episódio com uma amiga minha, que tem uma marca, né? Que o biquíni dela é feito através de rede de pesca que tira do oceano. Super legal. E ela falou, olha, eu fechei faculdade de moda há cinco anos atrás. Não tinha nenhuma matéria sobre sustentabilidade, sabe? E há cinco anos atrás não se falava na faculdade. Hoje não, hoje já tu sai em várias matérias. Então assim, a gente fica até impressionado. Vocês em 2002, 2003 já estavam, sabe? Em cima do tema e procurando o homem. Preocupadíssimos, preocupadíssimos. E nessa época vocês já armavam esses mutirões? Então como é que foi o primeiro mutirão, por exemplo? Deve ter sido uma loucura. De 500 pessoas. Foi? De 500 pessoas. E a gente teve uma mentora também, que não posso já te falar nela. Tereza Cristina, que é da UF. O cara ficou sabendo. Mas e aí, abriu um grupo lá no Facebook, no Orkut? Não tinha nem WhatsApp ainda. Não tinha nada. Orkut, caramba. É, é, é. Como é que foi isso? Eu nem, gente, acabou que eu nem acessei a Orkut. Foi só ligação mesmo. Ficou boca a boca. Na época a gente estava buscando justamente os apoiadores e patrocinadores. Aí a gente conseguiu o hotel Marriott, ali em Copacabana, que nos recebeu muito bem. Foi um ponto de encontro ali. Não, fizemos a primeira conferência ali. Ah, a conferência. Entendeu? E eles queriam todos os associados deles vestindo essa camisa. Foi, foi. Então não é só o montirão, né? Tem também a parte educativa. Há 20 anos que a gente fez essa conferência. Ali a gente mostrou o projeto. O que que era o clean up do World. Então tinha gente da Conlub, tinha gente de fundações, tinha gente de instituto, tinha jornalista, tinha empresários. E todo mundo sentado ali, a gente passando tudo no telão para as pessoas. Como é que era? Aí botei o vídeo lá da Austrália. Aí o vídeo da Austrália já mostrava como era a limpeza em vários lugares do mundo. Então aquilo foi sensacional. Aí eu fiz a famosa pergunta, né? Quem pode ajudar? Quem pode apoiar? As pessoas levantaram a mão na plateia. E cada um contribuiu com alguma coisa. Interessante. Aí nós tivemos o Marcelo Espirma, que a gente estava comentando, né? Da Aqualung, na época, que nos cedeu, nos incubou, né? Ali na Glória, na Rua do Rússio, com uma sala. Cedeu o computador, cedeu o telefone, cedeu tudo. E falou, ó, carta branca para vocês poderem agir. Aí fizemos os mutirões periódicos, como ela falou. A gente, de três em três meses, a gente fazia uma limpeza. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, a gente começou a viajar o Brasil. Poxa, vem aqui para Macaé, vem limpar Macaé. A gente ia para Macaé. Daqui a pouco vem aqui para Cubatão. Olha, cara. Cubatão. Cara, uma coisa louca. Daqui a pouco Brasília. Lago Paranuá. Aí eu ia para Florianópolis. Porto Seguro. Cara, Porto Seguro, que loucura. Chegamos no Porto Seguro, não tinha nem um negócio de limpeza. Não tem coleta lá. Não tinha coleta. A gente coletou o lixo. O lixo ficou quase uma semana na praia. Porque tinha que vir um caminhão para levar também para outra cidade. Nós fomos para São Luís do Maranhão quatro vezes. Três ou quatro. Três ou quatro. E lá não tem saneamento básico. E como é que foi esse lance? A mobilização, então, nessa época era o quê? Era um boca a boca mesmo. Existe uma famosa mala direta. É o mailing, né? É o mailing, né? Ah, interessante. O e-mail, né? O e-mail sempre foi uma coisa forte. Servia muito. Então você tinha... É o lead, é o lead. Uma coisa que... Aí você tinha um contato mais profissional. Não tinha o WhatsApp. Quando você recebeu o e-mail... É porque o negócio estava praticamente fechado. É oficial mesmo. Mandando, é. É oficial. Então quando o cara recebia aquele e-mail, era o quê? Era um café da manhã. A conferência do café da manhã. Fui convocado, né? Fui selecionado e tal. E depois, quando a gente passou, a Aninha fez a primeira assessoria de imprensa. Foi incrível. Todas as televisões foram no evento de limpeza. Vieram 28 mergulhadores de Santa Catarina numa embarcação. Que isso, gente. Pra fazer a primeira... Foi o lixo do fundo do mar mesmo, esse. Submerso. Então foi a mobilização geral mesmo. Fora o lixo flutuante também. Marinha. Marinha do Brasil estava presente. Capriniu dos Portos. Com a gente com dois barcos e dois jet-skis. Caraca, legal. Foi sensacional. E...